Então, pessoal, aqui a gente tem um exemplo de oeta vertical com captação de água da chuva e descarte de água ácida. Esse descarte de água ácida, ele é utilizado em grandes cidades para eliminar o CO2 que vem junto com a chuva. Porque esses primeiros cinco minutos da chuva, eles causam muito mal para a planta. Ela definha, o broto não desenvolve. Depois que a água é coletada no reservatório de água ácida, ele passa por reservatório de água limpa. Depois do reservatório de água limpa, ele vem alimentando as hortas verticais. No caso aqui, a gente tem um sistema que ele alimenta a primeira horta, na segunda horta, e em terceiro, o que sobrar dessa segunda, ele alimenta a parte do chão. Então, a gente tem um reaproveitamento total dessa água. A questão da água no ambiente urbano, do ponto de vista da permacultura, ela pode ser trabalhada de diversos aspectos. Desde a questão de abastecimento, com sistemas de coleta, filtragem de água de chuva, e também podemos reciclar a água, reutilizar a água. Música